Bem, voltei Deu um contratempo aqui, mas tudo bem Vamo lá E o cara gemendo Consegui colocar ali Tá dando muito lag, mas o jogo sem playclaw Ele pega com o mínimo A 25 fps por aí Só com cenas muito, muito pesadas 20 fps Mas ele roda de boa com 40 fps Então, é o playclaw que tá fazendo esse jogo ficar muito estranho Se vocês estão olhando o fps ali de 9, 10 É a culpa do playclaw Vamo lá Vamo tirar esse cara aí dessa enrascada Vai pra cima, pô Eu não sei o que eu estava pensando De sair daqui Eu pensei que eu poderia ser a estrela do meu próprio deus Deu a acção me Acho que isso não sempre vai funcionar assim, hein? Oh, deus! Não sei o que eu estou pensando Eu estou pensando É É E elas sempre caindo Ela não para de cair Deu a acção 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 É ele? É ele? Tá ali É ele Tá ali É ele É ele É ele É ele Não, não. Já sei, ele vai morrer. Sabia que ele ia morrer. Você viu que tá escrito na blusa dele? Esque. Tava na cara que esse cara ia morrer. Ah, que isso. Tinha que ser na boca, pô. O cara vai morrer por causa dela e ela dá beijo na bochecha. Abate, Kataku. O que é aquilo no pescoço dele? Caraca. Cadê ele? Vai. Vai. Subir. Segurar R. Ah, legal. X. Gostei. Esse negócio faz subir mais rápido, a parada. Ih, já tá de noite. Hum, se tem armas aqui, é porque eu vou enfrentar inimigo. Oh, festival de lag. Jogar esse jogo sem lag, depois jogar com lag é um lixo. Eu vou recarregar tudo, porque eu sei que eu vou enfrentar inimigo. Tô com certeza. Tô com certeza. Pô, só tem um... É... Pistola 62, Escopeta 27, Rifle, 26, P6 só. Tô bem de arma, hein? Bem ruim. Como é que eu saio daqui? Será que dá pra ir por aqui? Ah, é por aqui. Não. Dá pra apertar o X e... É, dá. Muito melhor. Ou é assim, andando. Ou no X. Vai rapidinho. Isso aqui é o quê? Ok. Vamos lá. Como é que eu não... Ah, agora eu saquei. Agora eu saquei. Saquei. Saquei agora. Como é que se quebra essas paradas? Ih, Seninha. Ou é, seninha. Ou é, Lord Bax. Months of excavation as at last yielded new information concerning the weather patterns. Grippes is silent. The tomb of an important general dating from the Kamakura period was discovered in our coastal dig site. Controlar as tempestades? Estranho. Como eles conseguiram? Tudo bem. Mas... Quentei. Agora eu fiquei curioso. Eles conseguiram controlar... entidade ou deus. Ou seja lá o que for. Essa criatura que tá fazendo isso. Eu sei que vai ter inimigo. Controlar as tempestades. Isso aí. Isso é um Tempo Suho. Não tem nada escondido aqui não? Não, acho que não. Que isso? Que lag é esse? Três, quatro FPS? Deixa eu ligar, pode ter inimigo aí na frente. Eu tenho que ir para lá. Eu tenho que voltar, né? É, acho que eu tenho que voltar por aqui. Já estou cheio. Se tivesse um caminho mais fácil... Não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Vamos lá. Não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Poderia ir com aquela paradinha. Mas prefiro ir assim. Não tem nada escondido. 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 É, tem que ir por aqui. Espera aí. Pronto. Quantos bits será que vai dar isso aí? Caramba. Acho que vou botar o nome desse negócio de... O nerd se deu bem, só que não. Pô. Lara poderia deixar o cara aproveitar um pouquinho e... O que custava, pô. Mas não. O cara estava sacrificando por ela. Mas não. Pô. Sacanagem. Caraca. Olha que caramba. Venha... Tchau. Vai ter que ser por cima mesmo Isso, branco, não tem ninguém olhando a eles